Bom dia galerinha do meu Brasil, 6 horas 43 minutos do dia 26 de setembro, ponto de apoio da aviação Águia Branca, sabadão abençoado por Deus, dia maravilhindo, temos aqui o Lucas Turismo, tem o 27 milhão da Águia Branca, o carro da Mirium aí, tem uma novidade ali no ponto de apoio, Estrela do Vale, então, 6.700, Mercedão de Estrela do Vale aí, então galerinha, ao fundo lá também tem uns 1.350, da Águia Branca, 28 milhão, Igor Tur, ele é 716, tem um pessoal parado aí, deve ser que deve ter um Águia Branca na garagem aí, um DD, né, o Tor da Conquista, só não aguarde aí, o Guanabara no ponto de apoio da Águia Águia Branca na garagem, 851, EWR, cada coisa que você pega, hein, de Santos para Fortaleza, é só aqui no WR Bans, galera, é aquele carro ali, Impacto, novidade no canal, hein, G6, 12.100, eu prefixo daquela máquina lá, hein, galera, esse aqui eu nunca vi não, hein, Águia Branca, ó, Guanabara usando a garagem da Águia Branca, bom também, pensei que era um DD, da Águia Branca, Vitória, São Paulo, Vitória da Conquista, é massa demais, hein, hoje tá todo colorido aqui, no ponto de apoio da Águia Branca, hein, Deus vai ter misericórdia, se quiser voltar, ó, normal, já tá voltando, graças a Deus, garagem da Águia Branca, aí, galerinha, 851 se preparando para sair, hein, a Arara vai voar, e eu só que não aguarde, barulhão da máquina, mercedão, olha o que eu curto é a merced aí, galera, ó, motorista impaciente, hein, e galera, ó, aqui mais, ó, Águia Branca, um Estrela do Vale, um Lucas Turismo, um 1001, e Arara Azul, Guanabara, só não aguarde aqui para gravar sua saída e para ir trabalhar, ó, é isso aí, galerinha, a Arara vai voar, hein, terça-feira eu gravei oito DDs da Arara Branca aqui em Valadares, Águia Branca, Guanabara, é, DD Glamour, agora 1.200, galera escassa, oito horas da manhã de Santos, está indo para Fortaleza, capital do Ceará, Vem, irmão, vai com Deus, Prefixo 851, é isso aí, Fortaleza te espera, Busologia, Ciência da Emoção, Wilton Roberto Banz e você, tchau, 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 A CIDADE NO BRASIL